. . . . Está tudo bem? O que está fazendo aqui? Pergunta para minha avó. Eu larguei a guarda para procurar por ela. Ela parou para ver as flores e agora não quer ir embora. Desde quando ela se importa com flores? Não são apenas flores, jovem. São escarláceas e o aroma delas acalma os nervos. Um rastreador de sementes utaro falou. Foi alguns anos atrás. Um otaro. Agora você está inventando. Se alguém invadisse o lugar na época, você mataria na hora. Eu não pude. Eu o achei colhendo flores. Bem perto daqui, em território Tenect. Estava pronta para atacá-lo, mas ele cantava. Cantando? Não me lembro mais da música. Só do fluir da voz dele. E do nome dele. Nilo. Ele decidiu ficar por uns dias. Assumia a guarda daqui para poder voltar sempre para vê-lo. E ele insistia em postergar a volta para a sonora. Pelas flores, ele dizia. Por favor, não me diz que eu sou descendente de um jardineiro utaro. Quase. Quase. Mas o furor da batalha me chamou. E ele retornou ao povo dele. Sempre penso na vida que teríamos juntos. Será que ele faz o mesmo? Ele me receberia em sonora? Ou ao menos aceitaria uma escarlácea? Estamos longe de sonora. Mas eu passo por lá de vez em quando. Posso colher umas escarláceas e levar para o Nilo, se eu encontrá-lo. Por favor. Ele era herborista lá. Sei que já faz muito tempo desde então. Mas queria saber. Bom, queria que ele soubesse. Você já me entendeu. Ah, acho que sim. Dando trela para uma velhota. Para que fazer isso? E por que não? Seis que vocês escolham. Tchau, tchau. O que é isso? Preciso procurar o herborista, talvez ainda seja o Nil. Posso dar as escarlaces pra ele. Não ouviu falar dela? Aliás, ela doia dos campos. E caminhe por campos abundantes. O que é isso? 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 O que é isso?